Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Esse é o fechamento do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal, candle semanal, rapaz, negativo. E olha, a média de 21 no semanal está segurando por aqui, rapaz. Vamos ver se consegue ficar assim, viu? No diário, olha aí, um dia onde o mercado brigou bastante, a média de 21 também está por aqui, mas o dia por hora ainda é levemente negativo. 60 minutos, olha o movimento do dia de hoje. Um movimento de andar de lado. Para quem opera day trade, esse gráfico é medonho. Muita gente jogou o dinheiro fora hoje, tomou stop porque quer operar o mercado de lado. Isso aqui, rapaz, solta o mouse, viu? O dólar se fortalecendo frente ao real e a outras moedas do planeta. Eu coloquei uma matéria lá no nosso grupo do Telegram e também no grupo do WhatsApp para você ficar por dentro de tudo, viu? Dá uma olhada na matéria, é importante. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Dando uma passada lá fora, olha aí, rapaz. O S&P 500 está negativo hoje. O Petróleo Brand Futuro também negativo. Já foi mais negativo no dia de hoje. Olha aqui, os comprados tentando retomar um pouco, mas está todo mundo de olho aqui. Olha, nesse fundo, perdendo fundo, o pessoal da venda empurra na venda com força. Percentuais do dia. Dá uma olhada. O mercado está dentro da estabilidade. Levemente negativo, quase nada. O dólar, 0,68 para o alto. Ações que se destacam na ponta comprada. BRFS3, 13,48. Mafrigue, 5,12. CVC B3, 4,03. Azul 4, 3,49. Elete 6,12, 2,32. Elete 3, 2,50. E Bif3, 2,18. Olha aí, vi aí no propositivo, rapaz. Para baixo. LWSA3, 3,94. Acai, 3,12. TIM, 2,85. BBSE3, 2,21. Fleury, 2,45. CEMIG, olha aí, 2,10. E Klabin, 1,97. Dá um pause, anota tudo, faz aí o seu bom estudo para além das ações do índice. Olha aí, rapaz. Aqui você encontra outras ações que estão se destacando no dia de hoje, como INEP3 subindo 6,32. DASA3, 4,79. CT, NM4. A gente já fez vídeo aqui sobre essa ação subindo 4,36. INEP4, SIM3. Essa eu estou de olho, rapaz. E agora você vai dando pausa aqui, rapaz. Anotando tudo para fazer o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com o destaque do dia. BRFS3, gráfico diário, uma subida de 13,34. E a pergunta, Dom, como eu pego esse movimento? Não pega. Quem está dentro? Aproveita e quem está fora? Aguarda, rapaz. Gráfico de 60 minutos. Olha aí. Abriu, foi lá em cima, mergulhou. Nesse mergulho aqui estopou muita gente. E depois, olha, para o alto. Agora tem que aguardar. Não tem conversa. Klabin, enfim, o pessoal da venda conseguiu, rapaz, êxito aqui no 21,16. Estão colocando um dinheiro no bolsito. Tem que aguardar sem sinal de retomada. Happy Vida, olha aí. Bonitona, quem operou o 3,93 colocou o dinheiro no bolsito, o pessoal quer saber o seguinte. Amigo Dom, dá para operar o rompimento desse topinho? Dá sim. Coloca aí nos comentários que a gente coloca a linha amanhã no vídeo de abertura de mercado. Você, que é antigona, antigão, aprendeu aqui no canal, tem que compartilhar. O que você vai fazer? Você vai no comentário colocar o ponto certinho onde fica essa linha verde para o pessoal que está chegando agora novata, novato. E no comentário, fazer um comentário também e aprender, rapaz, com você que está aqui mais tempo. Respeita os antigões, viu? BBAS 3 é Banco do Brasil. Tem um pessoal comprado no 4487. Vamos ver se essa operação vai no alvo ou no stop. É o mercado quem decide isso. Dia de hoje, olha aí. Está levemente positivo mesmo com o mercado difícil. Então, dá atenção. Petri 4 sofrendo os efeitos do Petróleo Brand Futuro. Eu sei que vai ter gente falando, mas Dom, saiu da PPI. E conversa para inglês, vê, rapaz. Faltou combinar com os gregos. Preste atenção nesse movimento de lado que amanhã o pessoal do Day Trade vai querer operar aqui. Máxima, mínima e botar um dinheiro no bolso. Quer marcação na abertura de mercado? Coloca aí nos comentários. Marfrig, que hoje entrou um volume monstro aqui. Marfrig, rapaz. Dá atenção no tamanho desse volume. Está positivo a 5,12. E olha aí a média de 21. Ela é soberana. Marfrig tentou passar ela de... Peraí. O que é isso, rapaz? Vai aonde sem falar comigo? Vem cá. Vamos conversar. Não é assim, não. Fica por aqui que amanhã a gente define o que vai fazer. Joga no gráfico de 60 minutos. Ainda não tem aquele sinal bonitão de retomada. Mas aqui, olha, certeza. Vai delimitar topo, delimitar fundo e o pessoal vai querer operar. Quer a marcação no vídeo de abertura? Me ajuda. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faz o pedido no comentário. Que, claro, com demanda tem marcação amanhã, 9h21 da manhã. Raiz e 4. Voltando na média. Até aí, tudo bem. 3,78 desperta o pessoal da ponta comprada. Teve um pessoal que operou aqui pelo risco. Mesmo a correção não sendo suficiente. Bateu na compra. Quem fez essa operação, olha aí, colocou o dinheiro no bolsito. É a operação mais arriscada, não é para todo mundo. Tia Maga, Mglu, 3,89. Continua valendo. Dá atenção. Vamos ver se o mercado faz retomada. E Magalu, Via e muitas outras estão em movimento de maré. O que isso quer dizer? Se o mercado retrai, no geral, elas retrai. Se o mercado avança, no geral, elas avançam. Então, o nosso mercado hoje está tentando virar o negativo em positivo. Se amanhã já abre na euforia, você põe cuidado por aqui. Via, na mesma situação, olha aí. Fica atento no 2,41, onde já recusou no famosíssimo cachorro velho da munganga. Vai comprar as 10 horas da manhã? Quem comprou 10 horas da manhã aqui, prejuízo. Aqui, prejuízo. Bate aqui 10 horas, você entra? Claro que não. Você vai aguardar para entrar no horário do operacional. Você é um cara consciente, não é? Dá atenção, viu? Olha aí, Cirela na tela. Deu belíssimas operações. Cada linha verde dessa, uma operação positiva. E agora, 19,17. É isso aí, rapaz. Faz o seu bom estudo. Joga no diário para ver o quê? A distância da média de 21 e o preço. Está dentro daquilo que a gente gosta. Muito estudo aí. Azul 4. Já está no gráfico diário para você ver a distância da média de 21 e o preço. 20% está acima daquilo que a gente quer operar. E isso vai impedir o pessoal de bater na compra no 1684? Não. Tem o pessoal que não quer saber. Vai cuidar da operação. Eu vou ficar de fora pela prudência. Mas se você pode cuidar da operação, tem plataforma, fez mentoria, aí você faz o seu bom estudo, viu? DxCO3. Todo mundo quer comprar. Olha que perna de alta, bonitona. Mais de 60%, rapaz. A ação só vai. Fez correção. Não diminuiu muito a distância da média e o preço. Agora está dentro do limite da honra. E 14%. E claro, o pessoal da ponta comprada dentro do 8,87. Você está na operação? Coloca nos comentários. Me deixa saber. Olha aí. Pegou as 10 horas da manhã. Desceu. Voltou. Eu estou de fora, rapaz. Vou aguardar, viu? E RBR3. Sua bonitona, rapaz. Para além de todas as linhas verdes que a gente colocou aqui e todas elas deram operação positiva, inclusive a do 3807, que quem comprou, olha aí, bateu o primeiro alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito. Também teve essa operação aqui um pouco mais arriscada e o pessoal agora está querendo comprar o rompimento desse topinho, porque voltou na média se rompe topo. Amigo Dom, vai colocar a linha não sei, não sei, não sei. O que vocês acham? Coloco linha ou não coloco linha em RBR3 no vídeo de abertura de amanhã? Vai depender de vocês. Comentário, compartilha, deixa o like. Todo dia eu tenho que falar isso, rapaz. Vou gravar um disco. Olha aí. Denunciei a velhice. Só um velho fala, vou gravar um disco. Ajuda o velhinho, rapaz. Deixa o like aí e faz o seu pedido. O IBR está aí, rapaz. No Lenga Lenga. No 0x0. Aqui é 0x0. E aqui, olha, o pessoal quer empurrar na venda com nova mínima. 0,97 e nenhuma operação técnica na ponta comprada. O que isso quer dizer? Que o melhor que você faz aqui agora é aguardar para não operar nenhum tipo de euforia. Ninguém puxa a ação para comprar. Puxa para vender. Esse movimento aqui, olha, foi um movimento de quem colocou uma grana no bolso, viu, rapaz? Você precisa aprender, porque senão euforia não dá. Preste atenção. CVC B3 vem fazendo retomada. Eu disse a vocês, isso aqui é uma perninha que vai. Aqui teve um pessoal pelo risco operando nesse rompimento. E agora, o que a gente faz aqui? Espera para ver se rompe o 3,27. Rompendo o 3,27, como a média de 21 está coladinha no preço, aí sim, vai ter o pessoal da ponta comprada de olho aí, certeza. Tudo depende do movimento de maré e você vai ficar de olho aqui, olha, no nosso mercado, rapaz, que está fazendo correção até a média. Isso é bom. Se para a correção aqui e rompe topo, maravilha, o problema é perder a média e acelerar a correção. Aí tudo que você acha que está barato hoje, certeza. Descendo uma semana, duas, fica mais barato, viu? Eu já te contei que a partir de amanhã começa mais um mês no grupo de operadores e que você pode fazer parte de um grupo onde eu estou lá todos os dias, colocando linha azul onde vou comprar, linha vermelha onde vou vender, para você que opera índice dólar, evoluir na sua leitura e operacional, porque eu explico o racional da operação, para você entender aquilo que está fazendo. Não é a coisa para te dar peixe, é para te ensinar a pescar, rapaz, você entender o que está acontecendo no mercado. Isso aqui é uma imagem que eu coloquei no grupo de operadores. Hoje, uma compra no R$109,205. Essa compra deu bom, como você pode ver aqui, e a explicação, olha, fundo, topo, fundo mais alto, rompendo o topo, o pessoal bateu na compra e dinheiro no bolseto. É assim que a gente trabalha aqui no nosso grupo de operadores. Para fazer parte do grupo de operadores, R$100,00, chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. É uma mentoria em tempo real com o mercado andando, o funcionamento. E assim você entende os porquês e as correlações e consegue no mercado aquilo que você quer, que é resultado. Me chama, não perde a sua vaga. Aqui um botão para entrar no grupo do WhatsApp, outro para entrar no grupo do Telegram. Não se esquece de deixar aí o seu like, o comentário e se inscrever no canal. Vídeos para você continuar aqui, estudando e aprendendo comigo no YouTube. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser, investidor de longo prazo, vê esse vídeo aqui, rapaz.